É um prazer estar aqui com vocês, é um assunto de extrema importância, tanto pra nós, né, magistrados, enquanto poder judiciário, mas também para toda a sociedade. Certo, tem muita gente que pensa assim, ó, ah não, a vizinha veio e trouxe pra mim, eu posso ficar com esse bebezinho. Às vezes a pessoa usa drogas, às vezes a pessoa tem uma depressão pós-parto e entrega na casa de alguém. Eu conheci uma pessoa assim, chega lá e entrega. As coisas não funcionam bem assim, né, doutora? Por mais que a gente tenha amor e queira cuidar, não funciona assim perante a lei, né? Com certeza. Existe todo um processo legal de habilitação para adoção. Essas adoções brasileiras dirigidas, elas são ilegais e elas colocam em risco a vida daquela criança ou daquele adolescente que entra naquele núcleo familiar. É necessário seguir todo esse processo de habilitação que corre perante as varas da infância e juventude de todo o Estado, capital e interior, com o acompanhamento do Ministério Público. A adoção é um assunto sério e ele deve ser tratado com responsabilidade por todos nós. Inclusive, para quem tem vontade de adotar uma criança, tem um curso agora, né, doutora, que está acontecendo até dia 12, né? Para quem pretende entrar aí nessa fila, né? Fala para a gente desse curso. Isso. Esse curso, com a situação da pandemia, historicamente os cursos de preparação psicossocial e jurídica para adoção eram feitos presencialmente nas varas da infância de todo o Estado. Com a situação da pandemia, o tribunal, de uma forma muito célere, uma forma muito acertada, junto com a divisão, a Corregedoria Geral de Justiça, a Divisão Interprofissional Forense, a Coordenadoria da Infância e Juventude, os magistrados, a Escola Judicial, todos se mobilizaram para fazer que esse curso continuasse e não ficasse uma demanda reprimida de habilitados. Para isso, no ano passado, foi feito primeiro um projeto piloto do curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção na modalidade à distância. E olha, foi um sucesso, tanto que nosso atual Corregedor, ele já programou e já estamos na segunda edição do PPJ na modalidade EAD. E nós tivemos grandes avanços, conseguimos nos organizar e oferecer um curso de qualidade para todas essas pessoas que têm a intenção de adotar e seguir esse processo legal de adoção. Hoje, nessa edição do curso que acontece no mês de maio, mês das mães e no mês em que se comemora o dia nacional da adoção, no dia 25 de maio, nós temos mais de 300 pretendentes à adoção inscritos na realização desse curso do PPJ. É importantíssimo lembrar, esse curso traz à tona as responsabilidades, que não é só pegar alguém e levar para casa. Independente da idade, porque às vezes a pessoa imagina que adotar é só adotar um recém-nascido, um bebezinho. Não, às vezes acontece também a adoção tardia. Agora, doutora, como é que funciona esse processo? Às vezes a gente fala, fala em processo de adoção, mas pouca gente sabe, na verdade, numa linguagem bem popular. Como é que funciona isso? Demora muito? A impressão, na realidade, esse curso, além de uma exigência legal, ele visa colocar os pretendentes à adoção com a realidade do contexto que temos, principalmente no estado de Goiás e em todo o país. É um mito falarmos, demora o processo de adoção. Na realidade, as crianças e adolescentes aptos e disponíveis à adoção, eles são colocados rapidamente no Sistema Nacional de Adoção. O que demora em decorrência disso é o perfil desses pretendentes. Nós temos vários tipos, em geral, os pretendentes querem, e isso 95%, querem crianças de até 8 anos, as crianças na primeira infância. E, segundo o Sistema Nacional de Adoção, entre 62%, 70% das crianças e adolescentes aptos e disponíveis para adoção hoje em todo o país, está entre 9 e 17 anos. Nós temos também, isso nós chamamos de adoção tardia. Então, nós temos que estimular as adoções tardias de crianças um pouco mais maduras e adolescentes, as crianças com necessidades especiais, com problemas de saúde e a adoção interracional, aquela em que a origem é diferente, a origem do adotante, do adotando e do adotante são diferentes. Então, às vezes, demora uma fila, por quê? Porque o perfil do adotante, ele é muito restrito. Doutora, agora a gente fala dessa parte burocrática, né? Mas eu gostaria que a senhora falasse como pessoa, o que a pessoa, quando pensa em adotar alguém, deve se perguntar primeiro? Falando agora de afeto, de carinho, de cuidado, de apoio. O que a pessoa deve se perguntar primeiro? Porque não é só falar, adotei, não é para amanhã, para depois, para uma semana, é para o resto da vida, uma responsabilidade, um cuidado, né? A adoção, isso é muito importante, porque a adoção são os filhos do coração. Não importa se vieram biologicamente ou juridicamente. A pessoa tem que fazer nascer esse desejo e entender que é a responsabilidade. Os filhos advindos da adoção têm os mesmos direitos que os filhos biológicos. Então, é um amor incondicional, seja da forma, ser mãe, ser pai, ser mãe solo, pai solo. É um amor incondicional. Então, a pessoa tem que ter certeza e entender que desafios, durante todo esse processo, tanto de habilitação, quando o processo do estágio, a espera, o estágio de convivência, e que aquela criança ou adolescente que vá para o núcleo familiar como filho, ele deve ser recebido com acolhimento, com proteção e com entendimento. Tá certo. Muito obrigada. Pode concluir, doutora. Por quê? O direito da criança estabelecido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente é a convivência familiar. A adoção visa dar família para as nossas crianças e adolescentes. E, como dito no início, a adoção é um ato de amor incondicional e de responsabilidade. E é isso que todos nós tentamos dar às nossas crianças e nossos adolescentes. Não, é isso que é isso que nós tentamos dar às nossas crianças e nossos adolescentes.